Olá, começando mais um Agora, um boletim diário com informações sobre o mundo em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. A Anvisa realizou nesta quarta-feira uma reunião com a farmacêutica Pfizer para a pré-submissão do pedido de uso emergencial do medicamento Paxlovid, que age combatendo a Covid-19. Em reuniões desse tipo, os laboratórios apresentam dados técnicos do produto antes de enviar uma solicitação formal de uso. Agora cabe a Pfizer apresentar esse pedido. O prazo de avaliação da Anvisa começa apenas quando ela receber o pacote completo de informações sobre o medicamento. Vale lembrar que o Paxlovid já foi aprovado nos Estados Unidos, Canadá e no Reino Unido. Ele bloqueia a enzima produzida pelo coronavírus e deve ser administrado de forma oral desde o diagnóstico da doença até cinco dias após os sintomas. Durante os testes clínicos, os cientistas afirmaram que o remédio reduziu o risco de hospitalização ou morte em quase 90% dos voluntários. Você lembra que falamos sobre o projeto chamado Cidade Integrada no Rio de Janeiro? Pois bem, pelo menos 32 pessoas foram presas nessa ação nas comunidades do Jacarezinho, na zona norte da cidade, em Muzema, na zona oeste. Cerca de 1.300 agentes ocuparam as regiões. Os policiais civis cumpriram 42 mandados de prisão contra taficantes que atuam nos locais, 13 de busca e apreensão de adolescentes e um de busca e apreensão de um maior de idade. Segundo a polícia militar, a operação teve como objetivo retomar as duas áreas que sofrem influência do tráfico e das milícias. Os agentes vão permanecer nas comunidades por tempo indeterminado e, além do tráfico, as ações vão focar no combate ao comércio ilegal de gás de cozinha, crimes ambientais e construções irregulares. E atenção, hein? A partir desta quinta-feira, parar em uma vaga de zona azul na cidade de São Paulo vai ficar mais caro. O preço da tarifa básica para uma hora vai passar de R$ 5,00 para R$ 5,75, um aumento de 15%. De acordo com a concessionária que administra o serviço, a correção do valor está prevista em contrato e leva em conta a inflação do período de julho de 2020 até dezembro do ano passado. Ainda de acordo com a empresa, a última vez que houve um reajuste na zona azul de São Paulo foi em agosto de 2014. Quem possuir o cartão azul digital adquirido antes da alteração da tarifa pode utilizá-lo normalmente sem nenhum problema, pois o reajuste só passa a valer para a ativação dos cartões emitidos após o dia de hoje. E o baile de carnaval do Copacabana Palace, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, foi cancelado em virtude da pandemia de covid-19. O evento estava marcado para acontecer no dia 26 de fevereiro e o baile, que sempre acontece no sábado de carnaval, é conhecido pelo luxo. Vale lembrar que o Hotel Copacabana Palace, inaugurado em 1922, realizou o primeiro baile em 1924 e desde então inúmeras celebridades já passaram pelo local. Mesmo com o cancelamento deste ano, a administração do hotel informou que planeja uma edição histórica para a festa de 2023, ano do centenário. Ficamos por aqui, acompanhe o Boletim Agora ao longo do dia com atualizações. Até mais!